Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma receita Night Fry. Hoje nós vamos... Nós não vamos usar a frigideira e nem o forno hoje. Ah, vamos supor, Arthur, não tenho gás, o que eu faço na minha casa? Acabou o gás, quero tomar um café da manhã. Saudável hoje e eu não tenho gás. Vai fazer essa receita que eu vou mostrar pra vocês agora. Nós vamos usar uma banana. Eu tô usando a banana prata. Essa banana aqui até tá grande. Uma banana, mas você pode usar a banana d'água também, sem problema. Vamos amassar ela bem amassadinha. Gente, eu falei ali que vocês fazem essa receita aqui quando o gás acabar, quando você estiver sem gás, mas é brincadeira. Você pode fazer ela quando você quiser. Hoje eu quero usar a airfryer, porque vai ser bem mais prático, não tem que ficar sujando fogão nem nada. A airfryer abriu, fechou, tá pronta a receita, fica mais tranquilo de fazer. Vamos botar aqui numa tigela. Já vamos acrescentar um ovo. Será que hoje eu consigo? Eita! Não consegui, gente. Acabei quebrando a gema do ovo, mas ele tá bonzinho. E vamos misturar isso aqui. Um dia, com certeza, eu vou conseguir quebrar o ovo com uma mão. Eu vou colocar aqui uma colher de... Uma colher bem pequena de café, de adoçante. Você pode usar açúcar, se você quiser. E se a banana estiver bem madurinha, você nem precisa colocar nem adoçante, nem açúcar. Tá? Misturou bem. Vou colocar um pouquinho de canela em pó. Aqui, ó. Canela em pó é a gosto. Não vou botar mais que isso, pra nossa receita não ficar muito escura. Nós vamos colocar aqui três colheres de sopa de farelo de aveia. E o último ingrediente que nós vamos colocar aqui é o fermento. Vamos colocar uma colherzinha de café, bem cheia de fermento. Vamos envolver o fermento em toda a massa. Eu tenho essas forminhas de silicone em forma de coração. Eu confesso que eu não queria que elas fossem em forma de coração. Tem que até comprar elas redondinhas. Mas, quem não tem cão, caça com gato. Eu vou usar essas aqui mesmo. Tá? A gente pega uma colherzinha com a nossa massa aqui. Bota até a metade da forminha. Não põe muito, porque ele vai crescer. Ó. Cuidado pra não cair. Não sei se está banal igual eu aqui. Vamos botar a massa em todas elas aqui. Eu peguei uma banana. Cortei ela em fatiazinha. E botei aqui por cima pra dar uma enfeitada. O que vocês acharam? Aí. Ficou bonitinho, não ficou? Vou botar mais uma aqui. Mais uma aqui. E vamos levar pra airfryer. Ela já está aquecendo ali a 180 graus. Enquanto isso, eu ponho aqui, ó. Com toda a delicadeza do mundo. As forminhas aqui dentro. Ficou faltando uma solitária aqui. E eu vou botar ela bem no micro-ondas pra ver se dá certo. Vou botar ali dois minutinhos pra ver como é que fica. E não é que deu certo? Essa aqui ficou no micro-ondas. E muito rápido, tá? Olha só. Mas eu botei por muito tempo. Olha como é que ficou. Eu acho que se eu botasse menos tempo, ficaria bonitinho. Aqui, deu até uma queimada embaixo. Eu botei 40 segundos e eu falei, ah, acho que não está pronto não. Vou botar mais 40. Então ficaram 80 segundos ali no micro-ondas. Se você fizer, põe menos. Olha como é que ficou. Vamos ver como é que vai ficar o da airfryer. Olha só como é que ficaram. Eu achei que ia demorar mais tempo na airfryer. Mas em menos de 5 minutos. Aí, douradinho. Pra finalizar, vou jogar um mel aqui em cima. Olha isso. Um melzinho pra dar um gosto. Ainda mais se você não botou açúcar. Aí. Eu já experimentei aqui um pedacinho. Daquele mesmo que queimou ali no micro-ondas. E ficou maravilhoso, gente. Espero que vocês façam uma receita muito fácil. Pro seu café da manhã, pro seu lanche. Saudável. E linda, né? Até o próximo vídeo, gente.